Bem, Lissette Match, especialmente a Tony Areia para assumir uma vez mais a cobrança. Temos troca de guarda-redes e entra o... O... Severos, exatamente. Acho que é ele, não é? Eu estou a dizer que é ele, não sei se é ele. Olha, entrou e sacou! E deixa-me confirmar se é ele mesmo, número 12, pronto. Severos. Muito bem, grande defesa, pronto. E também este era o que me havia de faltar. Já não bastava o... O Bergerudo, já me estava a esquecer o nome do rapaz. E agora temos o Severos na baliza. Está bonito, a sacar bolas. É isso.